Olá galera, eu aqui pra mostrar pra vocês o que a gente vai aprender a fazer hoje. Olha esse pãozinho, gente. Pãozinho sem farinha. Olha esse pãozinho, olha dentro. Olha, sem farinha. Uma versão vegana e uma versão com ovo aí. Uma versão no processador, uma versão no liquidificamô. Porque eu quero que todo mundo faça, gente. E se você é diabético, esse pãozinho é pra você. Porque, gente, não leva nenhum tipo de farinha. Esses dois pãezinhos maravilhosos, super saudáveis, super recomendo. Com grãos que é cheio de propriedades. Então não deixe de fazer porque vocês vão se apaixonar. Ter esse pãozinho em casa. Eu já experimentei aqui depois de pronto porque olha, olha a maciez desse pão. E aí se você quiser fazer mini pãezinhos também pro seu filho levar no lanchinho da escola, fica à vontade. Dá pra fazer aquelas bisnaguinhas, sabe? Só modelar. E você vai mandar uma coisinha saudável aí pro seu filho, pra ele comer. Se você tem parente diabético, não deixe de enviar esse vídeo aí pra todo mundo. Tá sem farinha. Gente, vamos espalhar a receitinha do bem. E por favor, não esqueça de dar uma curtidinha porque isso ajuda muito. Assim, o YouTube indica o meu vídeo pra outras pessoas. Tá bom? E também ativar o sininho de notificações. Que assim, toda vez que eu subir um vídeo, você fica sabendo. E já assiste. Vamos lá aprender a fazer essa delícia receitinha nova. Gente, aí pra começar, aqui eu tenho o ingrediente de lentilha laranja. Eu tenho uma xícara de lentilha laranja aqui, de molho, por mais de duas horas. O ideal, quanto mais tempo você deixar, melhor. Eu tenho aqui meia cenoura orgânica. Tem uma colher de sopa de azeite de oliva e tem quatro colheres de sopa de piscilho. Essa aqui é a receitinha vegana. E aí vamos usar bicarbonato de soda e azeite e bacon palda, que é o fermento pra bolo. Não vai fermento biológico essa daqui. Aqui eu tenho, pra que eu vou usar ovo, iogurte, tô usando iogurte de coco vegano, uma xícara de espinafre. E aqui eu tenho meia xícara de... uma xícara de lentilha verde e uma xícara de arroz. Eu tô usando um arroz... o arroz tá lá embaixo porque ele pesa mais. Olha, eu tô usando aquele arrozinho bem quebrado, xerém, um arroz que eu fiz outro dia, um arroz doce, que tá aqui no canal. Tô usando ele porque é mais fácil pra dissolver. E azeite de oliva também vai naquele dali. Então, vamos começar. Bom, galera, vamos começar pelo que não vai ovo. Vou fazer o vegano primeiro. Vou transferir aqui, vou ter que bater de duas viagens porque o meu processador é pequeno. Vamos tentar bater tudo. Me enganei achando que o bichinho é pequenininho, ele cabe depois. Vamos lá, aguenta tudo. Lavei. Depois de... Depois de ficar de molho as lentilhas, você tem que dar uma boa lavada nela pra poder tirar tudo quanto é sujeirinha e até aquela aguinha branca que sai. Depois disso, aí você põe numa peneira pra poder ter certeza que escorreu bem a água. Vou deixar daqui porque senão fica muita coisa. E aí vamos adicionar aqui o iogurte. Ele é bem espesso esse iogurte. Gente, quem não tiver acesso a iogurte vegano, você pode fazer. Eu já ensinei aqui como é que faz iogurte com tofu. É só você colocar o tofu na... Aqui eu tenho as quatro colheres de... 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 Decilho. Só você colocar leite vegetal, tofu e o liquidificador e bater. Você vai ter aí o... Olha, a quantidade de cenoura que é. Mais ou menos uma meia... Uma meia... Na receita não ia. Eu vou colocar porque eu achei que vale a pena colocar. Já que no outro vai espinafre e esse aqui vai cenoura. Pra poder ajudar a ficar bem... Bem encoradinho. Tá, fechou isso aqui. O... O... O bicarbonato já vai agora, gente. Bate tudo. Ai, antes que eu... Antes que eu esqueça o sal. Eu coloquei tudo aqui no... Eu vou usar meia colher de sopa nesse aqui. Acho até muito. Vou tirar até um pouco porque eu achei muito. Mas é a gosto, tá? E aí... O suco de limão. Vou colocar... Depois que eu colocar aqui o baking soda. Aí eu vou colocar aquela medidinha de meia xícara de... De... Meia colher. Nossa, eu tô toda atrapalhada hoje, né? Meia... Metade de meia... De uma colher de chá. De... De bicarbonato de soda. E metade de... Fermento. Eu não gosto... Bicho, quase... Troca as tampas aqui aí. Depois eu vou. É... Eu não gosto de colocar... A receita vai só o bicarbonato de soda. Mas eu não gosto. Eu prefiro... É... E meia colher de... De... De sopa... Essa não é a meia. Meia colher de sopa de suco de limão. Uh... Esperdeu. Vamos lá, bater todo mundo. Vou abrir só pra dar uma mexidinha. Pra poder ajudar. Quando o piscílio entra em contato aqui com o líquido, Ele já... Ele já... É... Endureceu bastante. Gente, minha massa tá um bocadinho dura. Ele tá sofrendo aqui pra poder... Bater. Eu vou colocar umas colherzinhas de água pra poder ajudar. Porque no caso aqui... A quantidade de piscílio é grande pra pouco líquido, né? Então, vamos... Gente, consegui bater depois de muito tempo. Mas linda a massa. Olha aqui, ó. Olha... Pãozinho de hambúrguer aqui. Coloridinho. Maravilhoso. E aí, gente? Essa receita é aquela. Se você quiser colocar uma especiaria aí, você fica à vontade. Se quiser colocar uma orégua no mix de... Pra fazer ele um pãozinho temperado. E assim... Eu não quis mudar a receita, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu... Eu colocaria menos piscílio. Acrescentei um quarto de xícara de água total. Porque se não acrescentasse água, ele não ia bater. Mas é aquela coisa. A massa é linda. E é mesmo a massa de pão. Ainda ficou um pedacinho de cenoura aqui que não triturou. Mas não tem problema, não, que eu vou tirar ele. E aí, vou reservar aqui, enquanto a gente vai bater o outro, né? A gente, vamos pro segundo. Não vou judiar do meu bichinho lá. Como esse aqui é mais quantidade, eu vou bater nesse processador aqui, que ele é maior. Esse aqui é a lentilha e o arroz. Quando eu lavei a lentilha, saiu bastante... Saiu bastante casca. E aí, eu já tirei lá. E aí, vamos colocar o sal. Esse aqui, sim. Meia colher de sal. Mas o outro, pelo tamanho... Uma colher de sal. Uma colher de chá. Meu Deus, hoje eu tô atrapalhadinha, pra falar. E aí, uma xícara de espinafre. Vamos colocar nossos dois ovinhos. Foi uma casquinha aqui. Ui, isso é mais rápida. E aqui, já vamos colocar também o nosso iogurte, que é meia xícara. Esse aqui, eu dobrei a receita, porque eu quero mais pão. Uma quantidade maior de pão. Mas se você quiser, é só fazer meia. Eu acho que não vale a pena fazer meia, né? Porque já que eu vou ligar meu forno, eu quero ligar pra muito. Aqui eu tenho duas colheres de azeite. Pode ser óleo, de sua preferência. Tô usando azeite pra deixar ele mais saudável, amecadinho. E uma colher de sopa de suco de limão. Chilquim de limão. E aí, esse aqui, a gente pode colocar já todo mundo junto. Vou colocar uma de chá de fermento. Nem vou colocar tudo, porque esse fermento aqui é forte demais. De fermento e outra de baking soda. Então, dá uns brancos de como que fala. Tem que acostumar a falar em português, porque depois eu não vou falar em inglês, né? É bicarbonato de soda. Vou bater, gente. Bom, gente, aqui eu tenho um tabuleiro. Eu vou usar, vou dar uma untada na mão pra poder modelar esse. E aí, você pega uma quantidadezinha, dá uma molhadinha na mão, que fica tudo perfeito. Essa daqui não ficou bem molhada, aí tá grudando. E aí, você vai pegando umas quantidades e vai fazendo os bolinhos. Bom. Bom, tem que tá molhadinha pra não... Gente, o segredo dele ficar assim, pra modelar, é o piscinho. Aí, galera, aquela coisinha que eu sempre falo. Aí, vocês pegam uma colher, olha, molha. E aqui, só dá essa arrumadinha pra eles ficarem bem redondinhos. Pra na hora que assar, ficar bonito, né? Porque a gente gosta de pão bonito também, além de saboroso, né? E é só fazer isso. Aí, feito isso, gente, a gente vai colocar umas sementinhas aqui em cima, pra poder ele ficar bonitinho, né? Ficar aquele pãozinho maravilhoso. E esse meu mix aqui tem linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. E aí, ó, com a colherinha molhada, a gente dá uma molhadinha nas sementes e gruda tudinho em cima dele, que é pra poder depois não ficar caindo semente pra lugar nenhum. Vamos lá, assar. Já volto com eles prontos. Enquanto isso, eu vou finalizar o outro. Gente, esse daqui, eu acabei batendo no liquidificamor, porque no processador ele não processou. E aí, foi no liquidificamor. E aí, vamos fazer na forminha de cupcake ou na forma que você quiser. Como a gente quer fazer, assim, uns pãezinhos tudo pequeno, pra poder assar rápido, a gente vai fazer nessa, né? Vou dar uma untada aqui na minha forminha, pra poder ficar bem facinho de desmoldar, desmoldante, o que você quiser usar pra untar. E aí, eu provei, gente, o sabor é de vinho. Maravilhoso. Imagina isso depois de assado. E aí, você pode tá fazendo esses pãezinhos até pra você. Agora, o que eu vou acrescentar aqui? Vou acrescentar uma colher de sopa de adoçante. Pera aí, eu vou abrir esse daqui. Uma colher de sopa de adoçante, só pra dar aquele saborzinho, assim, de pão. Esse é um adoçante de arroz. Já comprei dele outras vezes. Aí, achei novamente. Só pra dar aquele certo docinho que acentua o sabor de pão. E aí, eu coloquei nessa vasilha, porque ela é fácil pra poder colocar aqui. E aí, galera, eu vou fazer o mesmo processo. Nesse mix aqui, eu coloquei minha colher. Como eu falei pra vocês o segredo do meu forno da última vez, a colher tá escorada ali no forno. Vou colocar uma sementezinha em cima também, que é pra ele ficar assim, charmosinho igual o outro, né? Misturei um pouco de semente de chia aqui nesse mix. E vamos levar pra assar também. Gente, até ver o termômetro saiu aqui dentro. Fiquei puxar lá, ele caiu aqui dentro, como tá quente. Olha que coisa mais lindinha esse pão, gente. Olha isso. Olha a fofura disso. Ai, que encanto. Vamos colocar aqui pra esfriar. E os outros já tá quase pronto também. E aí, gente, os nossos verdinhos estão aqui, olha. Pra tirar da forma, tem que dar uma... Essa minha faca é de plástico. E aí, você só dá uma folgadinha assim. Mas eu vou deixar esfriar um pouquinho aqui, pra poder depois tirar, porque eles acabam descolando mais. Pra poder não... Não pode passar coisa de metal, senão você arranha a sua forma, e aí depois de arranhada, já era, né, gente? Gruda tudo. E aí, vai só dando uma levantadinha, que ele vai soltando. Mas eu vou deixar esfriar mais, pra poder tirar mais tranquilo. Pra não grudar. Porque assim ele ainda gruda um pouquinho. Gente, olha aqui o resultado dos nossos pães. Olha que coisa maravilhosa. E olha... Olha a maciez desse pão, gente. Dá pra acreditar que é sem farinha? Olha isso. Coisa mais maravilhosa. E pão de todo tipo aí, olha. Olha esse. Mesma coisa. Não é só o piscílio que dá maciez, não. O ovo também deixa ele bem maciozinho, olha. E aí, você vai ter pãozinho. Eu vou experimentar aqui pra vocês verem. E vou dar o veredito, assim, de cada um. Qual o sabor. Hum... Gente, é muito bom. Ninguém diz que isso aqui não é de sem farinha. Que isso aqui é sem farinha. É muito gostoso. Hum... E assim pra fazer com canapézinho. Meu Deus do céu. Os dois é fantástico. Fantástico. Todos os dois é delicioso. Esse é bom. Muito bom. Gente, que sabor maravilhoso. Façam. Porque vale muito a pena você ter um pãozinho assim. Aí, se você quiser fazer modelinho, assim, de pão de hambúrguer, você tem que usar as quatro colheres de piscílio, tá? Aí, você vai ter esse pãozinho de hambúrguer aqui, lindinho. Olha. Olha que coisa mais fofa, gente. E assim. A cenoura foi ideia minha de colocar na receita. Não tinha, tá? Eu só queria que ele ficasse com uma coisinha mais acentuada. Mas, depois que assa, é normal elas mudarem um pouquinho de cor as lentilhas. Mas, esse aqui ficou, assim, um verde exército maravilhoso, né? Então, gente, façam. Espero que vocês tenham gostado. E, se ainda não curtiu, por favor, dê uma curtidinha. Ajuda muito o canal. Assim, o YouTube indica o meu vídeo pra outras pessoas. E, até o próximo vídeo. Espero que vocês façam. Porque é maravilhoso aí. Pra quem é diabético, essa receitinha dos deuses.